Olha, com alto número de dinheiro apreendido no primeiro turno das eleições de 2024, supostamente utilizado para compra de votos, as instituições resolveram se preparar melhor para o segundo turno. A reportagem de Brasília, Luciana Verdolim. As vésperas do segundo turno das eleições municipais, Polícia Federal, Banco Central e a FebraBank, a Federação Nacional dos Bancos, se comprometeram a adotar medidas de controle e segurança para evitar saques de grande volume de dinheiro que pode ser usado para compra de votos. Segundo nota divulgada pelo grupo, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais modernos e inovadores do mundo, sendo inclusive exemplo internacional. O Banco Central lembra, por exemplo, que saques de pessoas físicas e jurídicas em agências bancárias acima de 50 mil, tem regras que precisam ser observadas, como a necessidade de comunicação prévia e formal do cliente, com 72 horas de antecedência, identificação de todas as características da transação do saque, assim como a finalidade a que o dinheiro se destina. Todas essas movimentações continuarão a ser obrigatoriamente objeto de comunicação prévia aos bancos, às autoridades competentes. O objetivo é garantir, segundo o grupo, eleições limpas e transparentes no país. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, quero trazer também o Nelson Kobayashi para comentar os destaques dessa segunda-feira. Tudo bem, Kobayashi, boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. E é aquele preceito do caso Watergate, né? Siga o dinheiro. Se você segue o dinheiro, alguma coisa pode estar errada. E isso ainda mais envolvendo um pleito, uma eleição aqui no país, o que não só o Tribunal Superior Eleitoral, os TRS, mas também a própria justiça devem fazer para essa fiscalização no primeiro turno. Houve surpresas. Boa noite, Kobayashi. Muito boa noite, Thiago Berreit. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. E, de fato, é seguir o dinheiro e agora de uma maneira mais modernizada. Porque o dinheiro agora, ele geralmente é transferido via Pix, via transferências, via digital. E a inteligência tem maior condição de identificar transferências estranhas, muito diferentemente daquela maneira antiga de transferência de dinheiro em cédulas, em papel. Então, há, de alguma maneira, uma facilidade, nesse ano de 2024, das instituições de buscarem o rastreamento do dinheiro, da transferência de valores com finalidade eleitoral, principalmente. Inteligência, investigação, isso não é só uma questão da polícia, porque a justiça eleitoral tem também essa peculiaridade de investigar, né? Estão aí as ações de investigação judicial eleitoral. Então, de fato, as instituições devem se preparar e devem estar atentas, porque, infelizmente, ainda há muita fraude e muita ilicitude, também com finalidade eleitoral, envolvendo a transferência de valores.